Este sorriso é de um prefeito que há 20 anos não perde eleição. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o Olho d'Água do Piauí possui apenas 2.431 eleitores que este ano vão para uma eleição inédita no município. É que existe apenas um único candidato a prefeito, o atual, que segue para uma reeleição tranquila, sem oposição e também devendo fazer nas campanhas mais baratas de todo o país, seu único adversário são os votos em branco. Já está reeleito? Com certeza. Não vamos perder para ninguém, né? Doutor Antônio Francisco foi o primeiro prefeito de Olho d'Água em 1997, reeleito depois por mais 4 anos. Em seguida, elegeu e reelegeu para o cargo o próprio primo. O médico voltou à prefeitura em 2012 e agora pavimenta a sua permanência pelo quarto mandato. Tem algumas coisas que levam a isso. O largo, a grande quantidade de pessoas que correm para a gente, e isso digo porque a profissão ajuda. Eu como médico, como filho do lugar, como cirurgião, que nasceu de 28 anos para cá, passou pela minha mão. Como filho do lugar, e que 30% é família, já pesa. Então, essa série de fatores. A larga, folha de seis para o Estado. A família, bem grande e numerosa no município. E a profissão, te levam a isso. E a quarta vez que eu sou candidato aqui. 23 candidatos disputam as nove vagas para a Câmara Municipal. Independente de quem sejam os futuros vereadores, todos já fazem parte da base de apoio ao prefeito. Mesmo com tanta facilidade assim, doutor Antônio não quer relaxar na campanha. Como a gente não tem inimigo, quem era da oposição, corria para a gente normalmente. E era paciente nosso, do mesmo jeito. E a família, os filhos, os pais. Todo mundo vem para a gente. Se eu tivesse candidato à oposição, talvez eu tivesse amanhã, depois já, fazendo o que eu vou fazer. Como não tem, eu vou abreviar a campanha para 30 dias. A partir do dia 1º de setembro, eu começo a fazer a rotina que eu sempre faço em toda a campanha minha. Eu passo em toda a casa, em todo o município, em cada povoado, faço uma reunião. O que eu sempre fiz em todas as minhas campanhas, eu vou fazer de novo. Com a economia baseada na agricultura e sem grandes arrecadações, Olho d'Água tem como fonte de renda as transferências do governo federal, algo em torno de 600 mil reais por mês, incluindo o fundo de participação, Fundeb e o pagamento da única equipe do programa Saúde da Família do município. 24% do eleitorado é da faixa etária de 30 a 39 anos. 10% do total são analfabetos e 34% sequer completou o ensino fundamental. A candidatura única, no entanto, divide opiniões entre os eleitores. Tem que ter mais opção. Um candidato só fica fácil até para ele mesmo. Agora, para a gente, é difícil. Não temos o direito de escolha. Todo mundo tem o direito de escolha e nós não temos o direito de escolha. Aqui a gente tem que votar para ele mesmo. Eu mesmo voto para ele. Por quê? Vou votar para quem? Cadê o outro? Não tem outro. Com a autoridade de quem sempre teve maioria absoluta sobre os adversários, perder para votos em branco soa como uma grande piada. Aqui não tem como pensar nisso, né? Mesmo porque todas as eleições que eu participei aqui, que eu fui candidato, nós tivemos de 70% para cima. Sendo que na última que eu disputei, tem todos de 70%, mas já teve eleição que eu fiz 85%. e a que eu fui candidato,